Fala galera, fala nação, brotei, cheguei galera, estamos chegando aí com mais um vídeo pra vocês aqui no canal Vídeo com bastante informação galera, pra passar pra vocês, falar aí dos outros clubes que se uniram aí Sabe a MP que todo mundo tá falando que é MP do Flamengo? Agora os outros clubes querem também É, vou tá explicando isso pra vocês aqui nesse vídeo galera, falar aí também sobre a Globo A Globo já comunicou aí, vai pagar o Flamengo sobre o Pay Per View, vou explicar pra vocês essa situação aí E tem um recadinho aí também galera, do meu parceiro que vai participar da live hoje Vamos tá fazendo a live de pré-jogo aqui no canal, que era todo mundo aqui no canal fazendo aquele aquecimento Depois a gente encerra aqui, a galera vai pra Flá TV, vamos assistir na Flá TV, vamos quebrar Flá TV hoje Porque hoje tem Mengão, galera, o cara que vai falar com vocês aí, se liga quem vai tá com a gente na live hoje de aquecimento aí Salve, salve galera, aqui é o Arrascaeta da Torcida Eu queria convidar todos vocês amanhã às 19h, no YouTube, no canal Rubro Negro Pilhado A tá acompanhando a gente lá no pré-jogo Flamengo e Boa Vista Eu vou tá lá, e vocês? Vambora? Isso aqui é Flamengo galera, tamo junto Viram aí galera, ele falou amanhã, mas é hoje, hoje amanhã é hoje, hoje, quarta-feira dia 1º, Flamengo e Boa Vista, transmissão exclusiva da Flá TV A propósito, dona Rede Globo, já se inscreveu no canal da Flá TV? Ativa o sininho pra você não perder a hora do jogo, valeu? Galera, é isso, tem muita informação pra passar pra vocês A respeito do vídeo de ontem também, galera, que eu gravei e deu uma falhazinha no áudio lá do Flavinho falando aquela besteira Eu vou botar aqui rapidinho, eu não queria falar desse assunto, mas tem uma situação pra eu falar sobre isso aí E também tem salve no final do vídeo E pro vídeo de amanhã, galera, só vai receber salve quem acertar o placar do jogo de hoje, valeu? Valeu? Valendo? Então comentem bastante, quero ver quem é bom de palpite aí E deixa aí seu placar que eu vou mandar no vídeo de amanhã, valeu galera? Então é isso, bora pras informações, bora falar de Flamengo Galera, vocês lembram no vídeo de ontem, a galera que acompanha o canal aí Ah galera, vamos ajudar o canal aí, ó, falta pouco pra gente bater 100 mil inscritos Teremos o sorteio do Manto Sagrado hoje E quando bater os 100 mil inscritos, vamos estar sorteando outro Manto Sagrado aí Então ajuda a compartilhar aí pra gente bater logo esses 100 mil Já passamos aí de 90 mil inscritos, conto com a colaboração de todos vocês E vamos bater aí mil likes nesse vídeo, conto com vocês, valeu? Vamos lá Sobre a questão do Flavinho Ele falou aí, né, recentemente chamou as milícias digitais Se referindo a galera que tem canais, páginas que cobrem, que cobrem o Flamengo E ele pegou e chamou todo esse pessoal de milícia Ontem eu gravei um vídeo, galera, trazendo aqui pra vocês, falando um pouquinho sobre isso Só que no vídeo eu botei o áudio dele ali e deu uma falha, não saiu ele falando Mas eu resumi ali um pouquinho o que ele tinha falado Agora eu vou botar aqui novamente pra vocês, rapidinho, pra quem acompanhou ontem e achou que tinha tido problema Ah, será que foi comigo? Não, o problema foi no meu vídeo mesmo que não saiu o áudio Eu vou colocar aqui pra vocês O Flamengo tá enveredando por um caminho muito perigoso O Flamengo como instituição E vou explicar por quê Você tá vendo isso agora no Twitter O Flamengo se cerca hoje de milícias digitais, basicamente Que dão o tom daquilo que o Flamengo vai fazer em função de comentários da imprensa como um todo Televisão, internet, jornal, rádio, né Dão o tom daquilo que o Flamengo faz quando é criticado O Flamengo tá sendo incitado a processar as pessoas Nós temos um colega da ISP no Brasil que está sendo processado pelo Flamengo por um delito de opinião Um colunista Enfim, galera, não vou colocar mais aqui porque chega, né, já deu pra ele E ele quer o quê? Fala merda do Flamengo, agride verbalmente, acusa como ele acusou o Flamengo Enfim, não só ele, esse outro que ele cita aí, que é colega dele lá da ISPN também E não querem, cara, ser processados Tem que ser processados mesmo Galera, deixa aí a homenagem de vocês para o Flavinho aí E para toda essa galera, toda essa imprensa que acusa aí o Flamengo Fala um montão de besteira Galera, outra coisa em relação a esse caso ainda, só para a gente encerrar, finalizar É ter um advogado aí abrindo uma ação aí Fez uma publicação no Twitter aí A galera tá se mobilizando lá Para processar ele por ter chamado a galera de milícias digitais Não foi eu que falei, não foi ninguém Foi ele que falou isso Inclusive recebeu apoio de uma galera De todas as torcidas Eu vou botar um print aí na tela De um vascaíno que também concorda que ele deve ser punido Ou pelo menos pressionado para que ele não volte a fazer isso Enfim, vamos aguardar aí Tomare que ele tome jeito e pare de atacar o Flamengo É isso que a gente quer, somente Falar agora sobre a MP, galera É, a MP do Flamengo A tão falada MP do Flamengo Que o Flamengo correu atrás para transmitir esse jogo de hoje aí Pela Fala TV Que todo mundo falou que é MP do Flamengo Agora vocês veem, a MP do Flamengo virou a MP de todos Vou botar uma foto na tela aí para vocês verem É a respeito aí da galera Que foi se encontrar lá com o presidente Jair Bolsonaro Eles também querem entrar na situação Estão estudando a parada E vocês podem acompanhar na foto aí Representantes do Internacional Do Santos, do Fortaleza, do Palmeiras, do Ceará É, galera, o mundo dá voltas É isso mesmo Todos os clubes agora veem essa situação aí Todos não, a maioria, né? Tem alguns que são contra Contra não, na verdade não deram o braço a torcer Entre eles o próprio Grêmio Mas o presidente do Grêmio já falou também Que como a maioria está indo a favor Ele não vai se opor O importante é que seja bom para o futebol É como eu falei ontem Essa MP vem para revolucionar o futebol A gente precisa de melhorias O mundo está em evolução Então a gente precisa de melhorias Enfim, vamos em frente Que essa MP sirva para libertar Todos os times aí do Brasil Assim como já é na Inglaterra Na própria Alemanha Todos os clubes têm direito exclusivo Do seu mando de campo Eles decidem para quem eles vão vender Aquele mando de campo E é assim que funciona, valeu? Galera, falar aí agora sobre a situação da Globo Sobre o Pay Per View aí A Globo enviou um comunicado ao Flamengo E aos outros clubes Que vai pagar a partir do dia de hoje Dia 1º, 4ª, 1º de julho Aquela bolada que eles têm para receber aí Referente aos meses de abril, maio e junho É referente Porque quando começou a pandemia A Rede Globo entrou em contato aí com os clubes Apesar de ela ter deixado um montão de clubes contrariados Entrou em contato e disse que ia precisar atrasar o pagamento Ia precisar cancelar temporariamente o pagamento Relacionado aos Pay Per View Até mesmo porque não estava tendo os jogos E ela já enviou um comunicado que começaram a pagar a esses clubes Inclusive o Flamengo a partir de hoje Todo mundo aí vai pegar uma bolada Exceto alguns clubes como Atlético O próprio Curitiba, Red Bull, Bragantino Que não, Red Bull, Bragantino e Curitiba recém-promovidos a Série A Não estão envolvidos aí nesse pagamento Porque não tinha um acordo referente ao Pay Per View Que é o canal fechado lá da TV Globo Mais dinheiro entrando em caixa aí Mais uma boladinha aí para os clubes pegarem Inclusive o Flamengo A gente espera que esse dinheiro aí ajude bastante o Flamengo Enfim, vamos torcer para que ela pague logo isso daí também Galera, é isso As informações desse vídeo foram essas Pedi a vocês que compartilhem o vídeo Continuem ajudando o crescimento do canal E agora é aquela hora Aquela hora que a galera espera Vou mandar salve para a galera aí Valeu, vamos lá Mandar um salve aqui para o Claudio Cavalcante O Agnaldo Bispo está sempre comentando aí A Maria das Graças também Fernando Torres, fechamento também aí André Renato O Neumar Costa também comentou aqui De Chagas Souza Não sei se é o nome mesmo Ele botou o sobrenome na frente Leandro Souza também Regi Carlos Delgado também comentando sempre aí Alessandro Pino, é isso mesmo Niviane, Niviane Martins sempre comentando Elcimar Santos também comentou aqui Neusmar Costa, estamos junto, meu parceiro José Rafael sempre comenta Ulisses Neto, fechamento Valeu, meu parceiro Obrigado pela moral de sempre O Vitor Gabriel, que é outro moleque Que está sempre fortalecendo também Antônio Belarmino sempre comenta também Juradir Franca também Valeu, um abraço aí, irmão Tamo junto Mauro Sérgio Um abraço aí para o Francial do Pessoa Comentou o canal muito top Muito obrigado, irmão Forte abraço Ramon Souza também comentou Francisco Castro Tony Tutorial sempre comentando aí também Fábio Lima É o Davi É o Davi, meu fechamento Tamo junto, irmão A Terezinha Silva também comentou aqui A Terezinha Silva também comentou aqui O Wendel Santos Valeu Wendel, tamo junto Marco Matheus Rafael Novaes Carlos Salles também Antônio Lima E Gabriel JF Galera, esse foi o pessoal aí Que comentou no último vídeo Comentem bastante aí Amanhã no próximo vídeo Salve vai ser para quem acertar o placar Valeu? Então é isso, galera Não esqueçam de dar aquela moral no canal Ajude a compartilhar Com o seu compartilhamento Que o canal vai crescer Valeu? Tamo junto Joguem todas as redes sociais aí E é isso Valeu? Agora eu fui Saudações, Bruno Negros Ah, lembrando Sete da noite Estaremos ao vivo aqui na live Brota Geral Quero geral aqui Quero o canal bombando hoje Fazendo aquecimento aí Para o jogo De nove e meia da noite Flamengo e Boa Vista Valeu? Já deixa seu placar aí Agora eu fui Saudações, Bruno Negros Salve, Flamengo, que sempre Tamo junto, nação